Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou comemorando os 200 inscritos no canal. O moreno atrapalhando não sabe nem deixar a gente comer um chocolate sossegado. Rogério, você não quer mais não? Posso? Não, mas não deixou nada pra mim. Filma ele lá, filma ele lá. Você não quer mais? Você não quer mais? O Sérgio já comeu. Você quer chocolate ou chocolate? O chocolate quer chocolate. Ô Marcio, você quer bolo ou mais bolo? Não, amor. É porque não tem mais também mesmo. Não tem mais.